Conheço lá no meu bairro um cara muito abusado É esperto nos negócios, é um perigo danado Não dá um ponto sem nó, só faz negócio enrolado Já correu a sua fama, o povo todo lhe chama de bagrão ensaboado Um dia o bagre chegou na casa de um cidadão Trocando gato por lebre e coelho por leitão Foi mais um pai de família que caiu num alçapão Esse cara ordinário já deu ponto do vigário até no seu próprio irmão Esse bagre meu amigo sobe até em cachoeira Pra correr atrás do ouro, da nó até em goteira Tô vendo que qualquer hora termina sua carreira Cuidado bagre maldito, senão você fica frito Dentro de uma frigideira O destino é traiçoeiro, costuma fazer surpresa Hoje a maré é mansa, pode virar correnteza Alguém pode armar uma rede e você cai na certeza Esse bagre ensaboado vai virar peixe ensopado Reservido sobre a mesa